Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 293 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos falar sobre o soldado de Deus e Joel Romero rapaz 44 anos estreou mal no Bellator 266 do último sábado ele que para muita gente é o maior lutador da história do UFC a nunca ter conquistado um cinturão né ele nocauteou Luke Rockhold numa luta valendo cinturão interino mas ele não bateu o peso no dia anterior e as outras três lutas quatro tentativas de conquistar o cinturão foram bem questionáveis né principalmente a segunda com o Robert Whittaker e a última contra o Israel Adesanya a última luta dele antes desse sábado foi pelo cinturão dos médios do UFC mas de novo né a gente vai debater aqui se foi a idade que chegou se foi o nível do adversário Phil Davis competentíssimo e se acabou a jornada de um dos maiores atletas que já migraram de outra modalidade de luta para o MMA e para isso eu tenho aqui o grupo caseiro de sempre velho de guerra começando com o Lucas Carrano que trabalhou muito nesse sábado mas está gerando a revolta dos fãs do sexto round né porque ele faz os posts no Instagram e tem sempre erros de português Carrano já está virando uma rebelião e sua cabeça está a prêmio. Pô aí você adiantou meu abraço da cobrinha né na verdade não é nem erros portuguesa essa vez portuguesa até meu portuguesa não tem muita coisa reclamar não da última vez eu meti um então já vou pular vou adiantar esse abraço da cobrinha que tem mais dois ainda então já vou mandar de cara que vamos vamos inovar nesse programa e pô meti que o Carlos Conde era postei uma versão que estava falando é vitórias e vitórias né não coloquei derrota só porque eu gosto do cara roubei para ele mesmo então assim me julguem e enquanto vocês estiverem me julgando eu estarei ouvindo um Rage Against the Machine em homenagem ao Natural Born Killer. É André, baixo nível de profissional né André um grande abraço para você esse galanzíssimo de Niterói que está muito orgulhoso de seu filho que parece que já está com uns 10 anos né. Fala galera boa de luta beleza tudo tranquilo beleza pura abraço aí Renato Carrano pois é o moleque está demais né cara aquela cabeleira ali de Ben Askren aquela carcaça já de genética boa André desculpa te interromper mas é que já estão te dizendo que ele já está mais alto que eu André pois é cara eu vi que ele provocando lá os caras são foda mas tu vê que você olha para o moleque assim tu já vê assim um pré trapézio descendente ali né a gente está falando de Romero né então a gente pode esperar aí um 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 ser humaninho aí com um privilegiado já está fazendo ciclo já André? Não ainda não tá novo tá novo ainda mas daqui a alguns aninhos né quem sabe né a gente já bota o garoto no caminho do no caminho do prazer aí da carcaça né brincadeira hein galera pelo amor de Deus hein é só brincadeira isso aqui Não liga para o juizade menor não pelo amor de Deus né Agora quem está em busca do trapézio descendente falando a verdade aqui né falando sério né é o Carrano tô sabendo o Carrano tá acordando seis horas da manhã dando corridas de quilômetros e quilômetros malhando pesado já botando 120 quilos de cada lado no supino reto né até em busca do trapézio descendente nosso amigo o cara está emagrecendo diante dos nossos olhos né cada semana está mais fino e acorda como o André falou seis horas da manhã e gosta muito de uma cedo de uma alvada né cara Não de jeito nenhum. Como é que é essa história hein? Não isso aí você fica porra do ré que as palhaçada que o Renato fala André não dá moral não. Eu ia dizer que hoje na academia de manhã cedo aí fui fazer um supino é nem sei como é 45 grau alguma coisa assim e aí coloquei duas senhorinha né a dona Gertrudes e a dona Matilde um de cada lado e levantei as duas assim mas tô bem não sei quanto que elas estão pesando não mas vamos ver semana que vem vou tentar pegar alguém mais pesadinho Maravilha olha três minutos de nada né e finalmente vamos dar um pouco de conteúdo para o povo porque Bellator 266 as tão aguardada estreia do IOL Romero que seria no GP dos meio pesados aliás a luta do GP dos meio pesados né os dois participantes estão fora né o Anthony Johnson se machucou e o Romero nem estreou por causa do problema no olho e agora contra o Phil Davis né o pessoal reclamou que porra dá logo o Phil Davis de cara mas o Scott Cook ele tá tentando usar o Romero enquanto ainda dá né a gente não sabe mais quanto tempo ele vai ter de MMA porque já vai fazer 45 anos então se é para ser campeão testa agora a bucha. Carrano você fez fez uma resenha né tá no canal do 6 Round mais 70 mil pessoas já viram eu comentei o evento ao vivo mas o que que você achou ali que foi o principal problema para o Romero no sábado foi o adversário foi a idade foi a categoria de peso? Cara é uma combinação eu até comentei né na resenha que eu achei a questão do peso parece ter feito bastante diferença Romero sempre foi um cara muito durável né então ele estava mesmo até brincou pô aquele Miguel lá não sei se me convenceu não né dele achar que a luta tinha 5 porra não dá peraí peraí tem duas coisas ali muito óbvias né o juiz que marcou a vitória do Romero porque o resultado oficial foi decisão dividida tá maluco tem que ser ou tá maluco tem que ir para a jaqueta branca ou tem que ser investigado né porque não é impossível marcar aquela luta para o Romero isso número 1 número 2 ele meteu o Miguel que achava que era luta de 5 rounds como tipo não deu tudo que tinha que dar porra isso aí é manha do cubano do cubano do wrestling né é tipo sentar no banquinho 20 segundos a mais puxar a luva esse esse cara não engana mais ninguém né cara eu vou te falar que eu tenho uma teoria sobre o que aconteceu na hora que eles estavam filmando ele lá eu vi ele reclamando ele estava falando alguma coisa tipo assim damn 3 rounds alguma coisa assim e tipo reclamando de ser 3 rounds foi mais ou menos o que eu entendi assim da primeira vez e aí eu acho que o pessoal meteu essa de que ele estava achando que a luta era e ele olhou e falou assim porra olha aí um caminho sensacional para eu poder dar aquela desculpa maravilhosa e abraçou a narrativa eu não acho que na hora ele estava nem reclamando disso sabe mas enfim é passado esse momento né a gente viu que ele estava meio cansado já e isso obviamente pode ser por conta da questão do peso eu até comentei uma entrevista que eu vi do Romero de um ano atrás mais ou menos ou seja não é muito ele estava no UFC ainda mas assim não é tanto tempo atrás e ele falou mesmo no training camp ele não era um cara que botava muita massa então assim ele tem dificuldade para ganhar peso também ele cortar peso é difícil óbvio mas ganhar para ele também era complicado para manter é um cara que tem uma faixa de peso ali muito restrita e isso obviamente acaba influenciando na performance você bota mais carcaça né você cobra o Renato sempre fala isso né é bom repetir que a massa muscular cobra o preço em oxigênio e ele pagou caro acho que no terceiro round já estava meio cansado que o Davis não ajudou nada meteu ali umas 12 joelhadas seguidas né na caixa torácica dele aí porra ele saiu respirando pela boca isso foi um ponto teve um desafio logístico e técnico porque o Phil Davis é um cara extremamente pragmático difícil né ele tem muita envergadura é um wrestling de altíssimo nível também mas isso é um desafio para qualquer um a gente viu ele fazendo luta dura é se você for olhar o cartel do Phil Davis ele perdeu praticamente só para quem era campeão é todo mundo ganhou dele só isso ele só perdeu no Bellator para o Vadim Nenkov e para o Ryan Bader o Ryan Bader era duplo campeão é o atual campeão dos pesos pesados e o Nenkov o atual campeão dos meio pesados com o detalhe de que a primeira luta com o Nenkov a luta terminou com o Phil Davis amassando o Nenkov no chão e com o Makimura encaixada se tivessem mais 20 segundos ali ele levava o braço do Russo para casa né e é o pupilo número um do Fedor então o Phil Davis é um cara que ganhou do Glover Teixeira no UFC do Alexander Gustafson é muito difícil ser vencido nunca foi nocauteado nunca foi finalizado no MMA embaçado cara eu disse assim até na carreira se você for olhar ele perdeu para o Ryan Bader a decisão dividida no UFC o Ryan Bader depois iria ser campeão do Bellator né e teve a derrota também no próprio Bellator o Rashard Evans ganhou dele ex-campeão do UFC teve aquele no contest com o Wagner Caldeirão que foi um dedo no olho depois ele ganhou rapidamente também ele perdeu o Anthony Johnson então é a única derrota que é um cara também assim que pô lutou o cinturão várias vezes é você vê o nível e não nocauteou ele não nocauteou foi uma decisão unânime então assim você vê é o nível né de desafio pra poder ganhar do do Phil Davis então isso aí também acho que pesou um pouco que você vê né cara eu falei eu fiquei surpreso por mais que a gente saiba que o Romero seja um cara que não gosta tanto de usar o wrestling dele não ele prefere usar o boxe né no MMA mas pô é um cara campeão mundial pô medalhista de prato olímpico sabe fruto ali da escola cubana de wrestling cara foi quedado cinco vezes na luta e não passou perto de quedar o Phil Davis nenhuma sabe qual foi o detalhe Carrano ele foi quedado mais vezes pelo Phil Davis no sábado que em toda a carreira dele no MMA pois é todas as lutas no UFC todas as lutas Strike Force Phil Davis quedou ele mais vezes do que o somatório e aí assim tem eu acho que é um conjunto de coisas né se você me perguntar o Yoel Romero estava envelhecido claramente envelhecido no 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 cage circular do Bellator no último sábado a minha resposta grosso modo tende a ser não o Romero com 10 anos a menos a diferença de idade do Romero pro Phil Davis é de 8 anos e o Phil Davis é campeão da primeira divisão da NCAA é campeão do ele foi o melhor wrestler colegial americano da categoria dele em 2008 ele só não foi para o ciclo olímpico porque ele preferiu migrar para o MMA para ganhar dinheiro então assim a gente está falando de um puta de um wrestler também que é quase uma década mais jovem ele é 8 anos mais jovem do que o Romero se o Romero tivesse 35 anos e não 44 o Phil Davis teria que é dado ele daquela forma a resposta não tá simples assim e outra coisa tem o peso também o Romero floresceu no MMA com 84 quilos e não com 93 com 93 ele saiu nocauteado pelo feijão que é um cara muito maior do que ele mais forte mais pesado e tal feijão cara que pô em off tem muito ao norte de sei lá 105 quilos alguma coisa do tipo daí para lá né daí para lá daí para lá então ele foi para 84 quilos e aí deu o deu o samba no MMA é eu achei ele muito mais é se juntando a idade com o lance do do sobrepeso ele estava mais está ele está parecendo uma tartaruga ninja né sem pescoço mais estático um pouco mais mais travadão né eu acho que a categoria do Romero 84 quilos por mais que ele tenha dificuldade de bater o peso agora é no final também você vê um Phil Davis maior mais comprido em cima dele ele não conseguiu se mexer muito tá e ali também tinha um cansaço porque ele de novo como Carrano disse ele não usa muito wrestling para não cansar porque ele tem muita massa muscular e ali ele não conseguiu levantar debaixo do Phil Davis depois de 10 minutos de luta é óbvio que isso tem influência da idade mas também tem um pouco da influência do peso agora envelhecido a ponto de Romero não 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 rende mais no MMA não consegue vencer mais um top do Bellator também acho que não porque ele foi muito perigoso enquanto a luta estava em pé no terceiro round foi um Deus nos acuda para o Phil Davis até ele conseguir a queda o primeiro round ele questionavelmente venceu o segundo round não mas ele estava naquele modo dele de conservação de energia é eu não acho que dá para botar um prego no caixão um ponto final dizer Romero acabou não ele continuou muito perigoso o Phil Davis não pôde chegar muito perto dele e se não fosse o wrestling não sei se ele teria vencido o terceiro round né porque aquele overhand de esquerda do Romero mata um búfalo né eu acho que o meu ponto final é esse eu acho que ele não está superado para o MMA não acabou por entretanto todavia ele vai precisar otimizar isso aí tentar bater 84 quilos e né depende um pouco do adversário também o Phil Davis é um cara que ainda está no auge físico e técnico é candidato a ser campeão do belator pegando o vencedor do GP principalmente se não for o Vadim Nenkov somou tudo a categoria a idade o adversário e a gente teve uma uma luta ruim do Romero né já pois é eu acho que é um somatório de disso que você disse aí das das qualidades físicas do do Phil Davis com a situação do peso do Romero e eu acho que é uma questão também de escolhas ruins do Romero principalmente nesse ponto de usar pouco o wrestling dele por mais que ele tenha todo esse calibre todo esse pedigree esse histórico na modalidade no estilo livre que a gente não precisa ficar batendo nessa tecla mas acho que o fato de não ter usado o wrestling durante tanto tempo se você for olhar para trás aqui o último wrestler brabo que ele lutou foi foi o Weidman isso lá em 2016 ele venceu numa ajoelhada voadora no terceiro round e nos dois primeiros rounds o Weidman tentou derrubá-lo uma vez no segundo round ele negou depois ele tentou derrubar o Weidman que rapidinho ficou de pé a luta ficou naquele clinch ali até o Romero jogar uma joelhada voadora no início do terceiro round ou no final enfim no terceiro round e terminar a luta de lá pra cá ele lutou com o Whittaker, Rockhold, Whittaker de novo o Borrachinho, o Adesanya e agora o Phil Davis então assim ele não lutou com ninguém que sequer o ameaçaria botar para baixo que ameaçaria derrubá-lo então eu acho que ele perdeu um pouco essa o ajuste né o ajuste isso de repente não treinar tanto o wrestling já sabe o que fazer isso aí isso aí e a gente sabe que na luta você tem que estar treinando cara você tem que estar afiado um cara do que vem do jiu-jitsu um dememai da vida um durinho a partir do momento que ele deixa de botar o kimono para afiar as armas o Rodolfo Vieira falou isso em entrevista a partir do momento que ele parou de treinar de pano você perde o timing das posições né ah você dá foco no boxe você perde o timing então o que o Romero fez de lá pra cá isso assim sem falar antes ainda do Weidman né que foi o Jacaré, Liotto, Tim Kennedy, Brad Tavares cara ninguém tenta ninguém tentou botar esse cara para baixo todas essas vezes talvez o Jacaré conseguiu então isso aí o Jacaré o Jacaré eu não me lembro muito bem da luta eu lembro da questão de segurar na grade tudo né mas a gente entra nesse papo depois mas enfim é eu acho que de lá pra cá nesses anos nesses últimos anos ele perdeu essa esse timing mesmo do wrestling e volto a dizer escolha ruim porque ele pegou um Phil Davis maior tão bom wrestler quanto ele né e acostumado a fazer esse jogo o Phil Davis nunca abriu mão desse jogo o Phil Davis não virou o boxer então no caso do Romero ele acabou pagando a conta dessa escolha de só querer trocar contra um cara mais pesado e que continua fazendo o arroz com com feijão o prato de comida dele e e deu no que deu é esse ponto do André excelente mesmo cara é e outra coisa o MMA não é wrestling tá é no wrestling você tá arqueado você tá com as pernas pra trás e o Romero existe uma coisa psicológica também ele é tão confiante de que ele não vai ser derrubado ou que de repente o adversário sequer vai tentar só pelo currículo que ele tem né o pedigree que ele tem que ele fica ereto que ele assim ele não tá muito preocupado em defender queda por isso que ele troca com desenvoltura só que aí você tem um cara como o Phil Davis que tá oito anos mais jovem tá bem mais rápido do que ele desce baixinho se joga com como um raio nas pernas dele você vê que ele não conseguiu defender né e tem outro ponto né Renato com 84 quilos é Romero na ponta dos pés pra lá e pra cá movimentando dificultando a entrada de queda com 93 é um é um é um barril gigante ali né cara um cara pesado ali é o The Rock né é isso é exatamente mas é isso né Carrano e aí cara você acha que o Romero vai vai botar a viola no saco vai dar esse passo atrás e bater de peso porque por exemplo você pode casar de carinha aqui o Romero com Ghegar Moussassi né porque a luta do Moussassi contra o desafiante número um dos pesos médios no Bellator o John Salter não teve luta né o Moussassi massacrou o John Salter e Romero e Moussassi é uma luta que animaria o público né seria uma forma do Bellator fazer mais uma graninha com ele vai do convencimento do Scott Coker. Ah cara com certeza eu assim mesmo que não seja contra o Moussassi tá eu acho essa uma excepcional ideia é tem até boas opções ali eu acho talvez até mais boas opções do que nos meio pesados que tem muito casamento ali nos meio pesados que a gente olha e fala assim ixa sabe pode dar é um ruim parecido com o que aconteceu no último sábado então assim o ideal seria eu acredito que que fosse ele tentar descer de categoria mas aí também é aquela questão ele saiu do UFC é foi tá quase um ano aí nessa de lutar de meio pesado por mais que ele tenha dito que não ganha muito peso pode ser que perder também seja difícil né vai depender um pouco dessa dessa conjuntura mas o ideal seria a meu ver pelo menos nesse momento ele pensar no na categoria até 84 quilos que é onde o jogo flui melhor acho que o André foi foi preciso nessa nessa avaliação o jogo ele vai flui melhor e ele vai ter lutas ali que vão ser mais interessantes acho que tem mais possibilidades para ele inclusive por exemplo no nos meio pesados se eu tava até dando uma olhada no plantel do Bellator se ele caso se casam ele por exemplo como você falou com o Corey Anderson da vida ou com algum outro cara é a mesma coisa ou o Ryan Bader também mais ou menos parecido e aí dá uma merda para colocar ele com um lutador para poder levantar ele um pouquinho até porque pô você quer valorizar o ativo gastou uma grana do caramba para poder contratar ele cara vai ter que colocar ele contra alguém assim de zero sabe assim alguém que ninguém sabe quem é eu tava dando uma uma conferir fica difícil sabe assim tem uma opção melhor o que o Bellator podia fazer o que fez com o Corey Anderson a estreia do Corey Anderson essa são porra sacanagem foi contra o Melvin Manhoff né que não defende queda nem se da vida dependesse disso pode fazer Romero e Manhoff como meio pesado de repente até para uma luta divertida aí os dois são conhecidos e se ele for para o peso médio na verdade eu falei do Musassi mas o Musassi vai pegar o o senhor Van Zan né o Austin Van der Fall marido da P de Van Zan que é o número um do ranking 11-0 invicto tá Ressler então não daria agora você faz o Romero contra qualquer um dos outros o próprio John Salter que perdeu a disputa por centurão Musassi o Musassi né o Costello Van Stenis o holandês e aí depois tem o Fabian Edwards que é o irmão do do Leon Edwards que é o número 5 do ranking cara qualquer um desses né não dá para imaginar que o Fabian Edwards o John Eblen o John Salter e o Costello Van Stenis vão palitar o dente com o Romero né Exatamente eu acho que tem mais possibilidades cara eu acho que dá para dá para fazer mais é o que eu falei eu estava dando uma conferida no plantel achei assim até difícil casar uma sabe uma outra luta e aí é o próprio Anthony Johnson agora vendo assim o que a gente viu não sei se seria um excelente negócio não cara com 93 quilos sabe o cara também tem base no wrestling bate pesado mas o Anthony Johnson vai derrubar o Romero esquece cara é mas assim ele pelo menos é o suficiente para poder pôr e aí mão pesada por mão pesada com 93 quilos ou só mais o Anthony o Anthony Johnson né ele pode tentar derrubar né que nem ele tentou derrubar o Romero né é não seria muito inteligente cara eu vou te falar Carrano eu acho que a maior possibilidade se eu fosse apostar meu dinheiro qual é a próxima luta do Romero eu acho que ele vai tentar fazer a luta com o Anthony Johnson porque saiu do GP vai estar de bobeira quando quando se recuperar da lesão é mas fora isso ou pode ser o grande e era a luta né e era a luta que eu vou fazer desde o começo né é ou tem o lutador mais carismático da história do MMA que estreou no Bellator no último sábado né Carrano que é o grande Atum Ben Parrish o Atumzão o Atumzão o Atumzão o Atumzão seria ótimo né essa é a questão porque tipo a questão do que eu falei do Anthony Johnson é o que o Atumzão nocauteou o oitavo do ranking o Christian Edwards deve entrar no ranking não é mas às vezes é uma pois é pode ser eu fico eu me pergunto é qual vai ser a motivação pro Romero seguir sabia porque pensa só o cara vem de quatro derrotas o cara já fica nessa aí de 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 competir a gente sabe que ou a competição olímpica meu amigo é o negócio de outro planeta né o cara corta dois ciclos né dois ciclos olímpicos o cara 44 anos a gente tem que lembrar milionário porque ganhou uma ação lá em 2015 daquele daquele lance depois da luta contra o Jacaré que teve o suplemento batizado né enfim foi comprovou que a culpa não foi dele que ele não fez doping né que ele não se dopou pra aquela luta ganhou mais de 20 milhões de dólares então cara milionário 44 anos de idade pô dois ciclos olímpicos já com esse histórico de problema pra cortar peso sabe vindo de derrota pro Phil Davis com 93 o cara deve pensar assim cara não vou mais cortar peso tchau já tô cheio da grana é o que me motiva a continuar lutando cinturão sei será que ele vai em busca do cinturão dos 93 quilos depois dessa luta contra o Phil Davis sabe os caras gigantes sei eu fico na dúvida que o que o que vai passar pela carreira pela cabeça do do Romero numa situação dessas né agora sabe que eu penso muito assim nessa história toda do Romero né não sei se vocês vão concordar comigo pra quem gosta dessa história de de karma né é um prato cheio eu não sou desses caras não acredito nesse lance de karma eu acho que o destino a gente escreve as páginas da nossa história da nossa vida né de acordo com cada ação cada atitude do nosso dia a dia é mas pra quem gosta desse lance de karma você vê lembra vocês lembram que eu não sei quantos aqui competiram quando eram criança em natação futebol tinha aquela medalhinha de honra ao mérito vocês lembram sim então cara isso é super poxa super é super honroso né fazendo aí um mas assim eu acho que o Romero merece uma medalha de honra ao mérito por toda a trajetória dele pô o cara que saiu em 2007 desertou lá pra Alemanha saiu de Cuba em 2007 com mais de 10 anos sem ver o filho que ele deixou lá em Cuba né fez essa carreira já um pouco mais velha aos 30 anos de idade e chegou onde chegou hoje milionário e tudo você vê o karma do cara né o cara fez isso tudo não conseguiu se tornar campeão do UFC por a lance das escolhas que eu disse né falei das escolhas dentro do octógono de luta mas pô o cara jogou sujo em várias oportunidades né segurava em tela ficava sentado em banquinho mais tempo do que precisava sempre nesse migué nessa última luta jogou mais um migué então pra quem acredita em karma né tanto o cara fez ali que chegava na hora de disputar o cinturão não bateu o peso na outra perdeu na outra perdeu de novo na outra o cara se machuca então só pra botar essa e as decisões controversas foram contra ele se bem que a do jacaré foi a favor dele né foi ele segurou na grade bizarramente né é mas o Scott Cook é presidente do Bellator disse que aposta ainda muito no Romero que ele ainda vai dar um caldo e até citou que pode fazer pra ele lutas de 5 rounds e não de 3 ou seja né o patrão tá com boa vontade apesar da estreia morna né morna fria né vamos ser bem sincero aqui mas a gente pode começar a ver Romero descendo a ladeira tá assim ele pode ter chegado no ponto que o corpo dele já não simplesmente não aguenta mais apesar do visual além da motivação né que você sentou né o cara tipo assim você imagina um alguém competitivo no competitivo no nível do Romero é se contentar em ser mais um em ser o top 10 do Bellator não faz nem sentido né nem sentido então por exemplo se ele se ele faz mais uma no meio pesado e perde ou se ele estreia no peso médio e perde qual o sentido de ficar remando né sabe e virar escada para o pessoal mais jovem eu concordo com o André eu acho que assim ele não vai ficar melhor nos próximos 3 anos né daqui a 3 anos ele tá com 48 quase mas eu ainda não acho que ele está fisicamente superado baseado no que eu vi contra talvez o número segundo melhor meio pesado do Bellator que se tivesse no UFC tem grande chance de ser top 3 baseado na vitória dele sobre o Glover eu não acho que ele está 100% superado pela idade ainda é e o cara não concorda e só só arredondando aqui sobre o Phil Davis é um cara de 36 anos não tá velho né não tá mais tão jovem mas não tá velho um cara que nunca foi nocauteado tomou pouca pancada o Phil Davis né então é um cara que tá novo para o esporte ainda né é isso aí e você Carrano se tivesse que apostar Romero vai ser campeão de alguma categoria do Bellator ou não cara eu acho que vai depender muito do alcance eu não apostar em isso olha o muro André não 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 presta atenção eu falei que é difícil de prever vai depender do áudio porém eu não acredito é isso eu não acredito que ele vá ser tá eu acho que ele vai ter uma passagem em que ele vai fazer as lutas que tiver de fazer e também não acredito que vai ser uma passagem muito longa não acho que vai ser um cara que vai ficar pô mas aí cinco anos e tal agora o negócio que estavam falando aqui eu tava pensando é que é isso né assim é difícil imaginar que o Romero física e tecnicamente vai evoluir nos próximos anos que ele já é um cara de 44 anos ele tinha já para aprender já aprendeu né difícil ensinar truque novo para cachorro velho e além de tudo tem a questão da decadência física natural por mais que o cara seja um espécime tem um físico privilegiado é o tempo é cruel com todo mundo então assim ele não vai evoluir não vai melhorar agora com o que ele tem já mantendo ou caindo um pouco dá para ganhar de muita gente ainda por isso que eu falei que é uma questão de encaixe né vai depender de quem ele for pegando até falando de encaixe cara vou te falar uma parada aqui assim é não é não é empolgação porque o Phil Davis Godoy e o Romero não mas assim o Phil Davis é um cara que hoje se ele estivesse no UFC ali no top 3 era um cara que tinha a chance inclusive de ser campeão brother sim porque tá cheio de striker né é a melhor chance da vida dele seria estar no UFC agora sabe pensa ele às vezes contra o próprio Blachowicz ali é um jogo chato daí já tava a pé entendeu contra o John Jones não dava mas assim contra esses outros caras talvez dê pé não é nem questão contra um Pro Haska contra um Hakit encaixa pra ele né dá encaixa pois é então às vezes é isso acaba fazendo mais diferença então assim o e você vê ele no auge físico ele quando ele tinha pô 30 anos 29 anos pô não dava pé brother a categoria é isso às vezes vai depender muito então é o nível que você tá e o que que você consegue encaixar ali acho que o Romero vai precisar achar desafios que estão do nível dele pra baixo porque assim ele não vai realmente evoluir mais e aí o físico dele vai começar a deixar na mão à medida que o tempo for passando André hoje Romero contra Mussassi 5 rounds você acha que o Mussassi jebeia o Romero até a morte? Nossa eu acho que o Mussassi janta ele durante 25 minutos cara eu acho cara que é jebe jebe low kick roda chute na barriga eu acho cara eu acho se o Romero conseguir bater os 84 né que eu acho difícil né porque nessa altura do campeonato já com 44 anos muito difícil imagina o karma ele Mussassi ele não bate peso e vence o Mussassi não é campeão né é o que falta pro Romero né mas enfim a gente pediu perguntas pros membros do canal lá na nossa tão famosa aba comunidade e recebemos algumas perguntas aqui ó ó o Ricardo Guimarães que é selo marrom disse que o Romero tá pequeno pra meio pesado mas ao mesmo tempo é velho o suficiente e pra é velho o suficiente pra ficar grande pro médio não entendi o jeito é casar ele com o Renato tô fora temos o Bruno Marujo acredito que o pai tempo pegou o Romero isso era inevitável é Humberto Aprilha acho que a derrota do Romero tá sendo superestimado o cara foi dominado fisicamente tanto pela idade quanto pelo tamanho não tem frame de meio pesado Bernardo Raja Renato como sairia o Romero na PFL acredito que humilharia todos é tem muita gente achando que a PFL é docinho de criança e tá se atrasando né o André você que tá fazendo PFL né é é com certeza ali a gente deu pra ver o nível de competição ali do principalmente empolgados pelo formato né cara deu pra ver que a galera mesmo fora do UFC tá dando caldo ali cara estamos testemunhando aí realmente os caras em forma e lutando bem cara acho que isso vale pra qualquer organização assim né de nível internacional que tem a competição internacional que pega assim os melhores de um lugar e quando sai do UFC cara tende a achar que pô vai chegar e vai sobrar o que a gente mais vê na verdade é isso é o pessoal ou passando muito aperto ou assim perdendo né tem quem ganha tem claro mas assim às vezes ganha com sabe vendo a avó pela greta cara é difícil mesmo é sério assim você olha próprio Belator One Championship KSW a PFL como vocês citaram até eu presenciei isso até no Brave cara o pessoal que vem do UFC claro tem aquela experiência de tudo mas quando chega é isso mano luta é luta né fechou a jaula ali porra entrar a mão se o cara finalizar acabou a luta ó Rafael Crespo Romero deveria estar na Liga das Lendas enfrentando Anderson e Belfort só um detalhezinho aqui olha o fio de tá aí ó o Romero é mais jovem do que o Vitor Belfort se eu não me engano o Vitor Belfort é de 1º de abril de 77 Romero é de 30 de abril de 77 deixa eu só dar uma conferida é isso mesmo é isso mesmo né o Vitor é 1º de abril tem certeza isso e ele é de 30 eu olhei aqui o Romero ele é 30 de abril o Vitor é de 1º de abril eu nunca vou esquecer isso porque no uma das acho que numa das primeiras semanas que eu trabalhei na Gracie Magazine como estagiário lá com 18, 19 anos teve uma entrevista com o Joinha e ele meio que tinha brigado com o Vitor e o Joinha citava esse 1º de abril dia da mentira né mas o ponto é que o Romero ele tem a idade ele é mais velho do que o Vitor e ele tá competindo contra repito o cara que provavelmente é o número 2 meio pesado do 2º maior evento de MMA do mundo né e o Vitor tá já nas lutas de boxe com veteranos ele ainda consegue competir né no MMA no mais alto nível mas o Romero até disse essa semana que a luta original do Jake Paul contra lutador de MMA seria contra ele quando ele saiu do UFC só que acabaram por algum motivo optando pelo bem acho e por que que será André? eu preciso preciso te responder ou não o bem acho que saiu com com aquele com aquele troço na veia ainda com aquele com aquele avental que fica com a bunda de fora de mesa de cirurgia né aquele vestido de de bunda de fora com o troço garrado na veia ainda pô tá de sacanagem ó o Cristiano Lima diz que ele ainda tem linha pra queimar mas talvez precise mudar de equipe cara o Romero é o lance de ensinar truque novo pra cachorro velho né o Romero não vai se mudar nessa altura do campeonato ele inclusive ele nem treina na American Top Team ele criou a filial dele que chamam de American Top Team Cuba que é mais perto da casa dele então você imagina que deve ser um cara cheio de manias né não deve ser é tão simples assim o Max Canyon já tá mais cético vai cumprir o contrato com o Bellator e com sua desastrosa campanha devemos dizer que acabou sim Lucas Cardoso jeito de vencer o Romero no MMA por incrível que pareça é usar o wrestling pois é pega ele de surpresa né ó o Pedro Marques que é selo marrom também não sei quem estava mais perdido padre do balão ou Romero esperando o quarto round padre do balão é muito bom o Bruno Marguerite tá dizendo que o Bellator pode usar ele como trampolim né é engordar o o cartel de caras mais jovens e promissores que é o que o UFC faz também né é ou fazer aquilo que o Carrano sugeriu né dar uma carninha assada né pegar um desconhecido e ir alimentando o Romero até pra ele encorpar na organização e ver o que vai fazer né fazer luta uma luta de cada vez né agora o Dana White deve ter sorrido no último sábado né ô Carrano ou não ah com certeza né cara porque é isso o e assim ele quando foi a luta contra o e foi até uma luta de menor assim teve apelo mas é menos apelo do que a luta contra o Anthony Johnson então assim ele desvaloriza o ativo perde com a luta que tem menos apelo por mais que tenha mas assim menos apelo do que a original então foi assim uma pequena vitória né ele só deu uma risadinha ali rápida e voltou a fazer qualquer coisa lá que ele tivesse porque ele também não tava assistindo aquele evento sábado ali nem fodendo o pessoal comprou o lance dos três rounds hein dos cinco rounds o André Ceia tá dizendo acho que deve ajustar a estratégia pra três rounds com a equipe ainda dá caldo pessoal o primeiro passo é saber quantos rounds tem a luta né cara isso aí é o básico né vocês acreditam mesmo pessoal que ele tava achando que eram cinco rounds pô come on come on o Vini Corrêa tá sugerindo o Romero na PFL pelo tiro curto e cheque de um milhão o Arthur Hindoff dizendo chegou a hora de casar Rumble versus Romero ou o Anthony merece mais após a estreia com o nocaute gente o Anthony Johnson ele por muito pouco não foi nocauteado pelo Gugu brasileiro da Pitbull Brothers que tava com o braço quebrado o Gugu e aliás o Gugu é dash tava com o braço direito quebrado quase nocauteou deu um knockdown no Anthony Johnson com o braço esquerdo absurdo Santos absurdo Santos meu troço absurdo Santos parabéns André é por essas e outras que vai ser o maior salário da mesa André mas o Anthony não teve também uma estreia maravilhosa vamos combinar aqui e o Gilvan Soares Barbosa Júnior fala Renato me parece que falta agressividade né e assim essa é a história do Romero ele é finge de morto vai conservando energia eu disse isso no primeiro round o Ari falou pra mim no sábado né não teve muita coisa né Renato eu falei é seja bem vindo a lutas do Yoel Romero quando ele acelerar ele precisa matar né porque não tem tanto volume de jogo e o Matheus Camargo de Oliveira diz que contra tops do MMA acabou mas gostaria de ver uma luta com o Jake Paul é isso pessoal vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano um abraço pra você vamos melhorar aí o português no Instagram e quero saber se temos o abraço da cobrinha temos sim abraço da cobrinha né um eu já mandei antecipado que era pra mim mesmo então foi já tinha até prometido no próprio post que eu deixei como humilhação pública pra que ia mandar pra mim mesmo então foi o segundo óbvio acho que esse talvez um dos abraços da cobrinha mais manjados de todos os tempos que é pro juiz é juizão que marcou a luta pro Yoel Romero né o Yoel Romero não concordou chegou ao cúmulo do ridículo de quando anunciaram o terceiro juiz que tinha dado vitória pro Phil Davis e o Romero aplaudiram efusivamente então assim ficou uma cena constrangedora e o último assim Renato a gente sabe que podcast é de MMA e tudo mas um participante da mesa quebrou totalmente a quarta parede e veio me pedir um abraço da cobrinha no Twitter por uma coisa que não tem eu não entendi muito bem de onde veio essa motivação acho que eu vou aparentemente a franquia abraço da cobrinha está se expandindo para outros mercados essa pessoa é clara já faz patente já grava pede direito de marca e aí assim essa figura é claro André Azevedo também conhecido como André Menezes nos círculos de amizade e ele pediu um abraço da cobrinha para o técnico David Moyes o escocês que é do West Home que no último minuto ele botou o Mark Noble para bater um pênalti contra o Manchester United e o Mark Noble não errava um pênalti se eu não me engano desde 2015 e o goleiro De Gea o De Rea se você for um purista da língua espanhola não pegava um pênalti desde 2016 e aí óbvio como sempre que uma coisa que der da errado vai dar errado vocês imaginam o que aconteceu o Mark Noble perdeu o pênalti e o De Rea defendeu aquela penalidade então em homenagem ao André Azevedo eu vou fazer essa menção honrosa também maravilha um grande abraço André quero saber se a sua coluna está pronta o abraço do Pachequinho claro né minha coluna sempre sempre está pronta eu não fico devendo entendeu como certas pessoas então meu abraço vai para Ariane Lipsky que brilhou aí nesse último fim de semana venceu a menina Bom o sobrenome Bom e teve uma excelente performance inclusive eu retuitei lá uma foto lá que a Bom de guarda abaixo fazendo aquele movimento o famoso head movement e a Lipsky jogou ele um jab limpo ali que amassou a cara da Bom igual a cara do Tito Ortiz quando caiu lá na luta contra o Anderson Silva então o abraço do Pachequinho dessa semana vai para a Ariane Lipsky que volta à coluna das vitórias na maior organização de MMA do planeta e o abraço do Pachequinho para o membro da semana vai para o Vitor Emanuel Lopes que está sempre resenhando comigo aqui no Instagram via direct aqui a gente troca uma ideia um cara que está sempre ouvindo aqui é membro do sexto round então um abraço aí para o Vitor Emanuel e para arredondar queria desejar uma ótima semana a todos lembrando que no fim de semana UFC 266 Volkanovski versus Ortega eu irei narrar o card principal portanto eu irei narrar as duas disputas de cinturão mais o Nick Dias e Rob Lawler Roizen Struik Jéssica Batistaca Marlon Moraes e Companhia Limitada você vai narrar no sábado eu posso pedir sua ajuda com um negócio que eu sempre quis fazer eu acredito que a sua homenageada do abraço do Pachequinho Ariane Lipsky que inclusive treina e acho que se não me engano é namorada também do Renato Rasta gente boa pra caramba de Curitiba deve estar assistindo pô cara ela tem que entrar com a música do Limbiscuit pra gente poder falar Ariane Limbiscuit que é um desejo que eu tenho há muito tempo e quando você foi falando foi me consumindo então use a sua plataforma André sábado por favor faça esse pedido esse clamor público pra que ela vire de vez Ariane Limbiscuit por favor é bom chega né muito Limbiscuit que aliás foi a banda protagonista daquele fiasco do Woodstock em 1999 pode que é de MMA já falar de futebol já de Woodstock de banda vamos encerrar aqui pelo amor de Padins grande abraço a todos e eu saio como ranzinza ainda bem que hoje não teve piada de quinta série teve mas teve teve é da ovada ah é ovada isso não fala não mais certo do que 2 mais 2 são 5 abraço pode escutar também no Spotify no Google Podcast e Apple Podcast meus queridos beijo na alma it's all over